Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus! Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, subintendentes, mais alguns comentários das nossas escolas bíblicas. Eu sou o professor Márcio, se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilhe, que eu tenho certeza que este canal será um canal de bênção para você. Nós somos membros aqui da Assembleia de Deus, Ministério e Missão, em Parauapebas, no Pará. E é com muita alegria que nós publicaremos aqui a lição número 13, da classe de adultos, que tem como tema, a vigilância conserva pura a igreja. O textuário dessa lição diz, A leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao 13. Os objetivos específicos são apontar o sentido da expressão à meia-noite. 2. Revelar que a meia-noite é o início do novo dia. 3. Expor que a meia-noite é a hora das trevas. 4. Destacar que a meia-noite marca a vinda do noivo. E, por fim, ressaltar o clamor da meia-noite como um brado de alerta. O nosso textuário vai dizer, Jesus Cristo vai falar, que as coisas que ele diz, ele diz a todos, vigiai. Ou seja, todos os membros e congregados que estão inseridos no corpo de Cristo, Jesus deixa uma alerta para que a igreja possa estar pura e vigilante. A vigilância é necessária para que o mudanismo, para que as inovações deste mundo não possam entrar na igreja, interferir na igreja ao ponto de tirar a sua essência, ao ponto de tirar a sua pureza, ao ponto de desviar os princípios bíblicos de dentro da igreja. Porque uma igreja que tem os seus princípios desviados, ela não faz mais parte do corpo de Cristo, porque já está totalmente afastada da verdade bíblica. E o Jesus sabia a importância da vigilância. Em uma certa feita, ele diz, orai e vigiai. Por quê? Vigiai e orai, melhor dizendo. Vigiai e orai. Por quê? Porque ele sabia que a vigilância, mesmo estando preparado, faz com que a pessoa se mantenha preparada na vinda do nosso Senhor Jesus. E o nosso autor, nosso comentarista, ele falou muito bem aqui, ele colocou um texto muito conhecido, que é a parábola das dez virgens. Entrando aqui na nossa introdução da nossa lição, a parábola das dez virgens vai nos dizer, vai nos alertar que a meia-noite, a meia-noite, aí vem o esposo. A meia-noite quer dizer que vai se findar um período de tempo em que a igreja do Senhor será arrebatada. A meia-noite vai dizer que um período de tempo vai estar se acabando e a igreja, se ela estiver preparada, ela vai subir para a glória. Ela vai subir com o Senhor Jesus para os céus. Ela vai subir com o Senhor Jesus para as mansões celestiais. Mas nesta parábola, já de maneira introdutória, nós vimos aqui em Mateus 25, que existem ali dez virgens. Quando o esposo vem, apenas cinco estão preparadas com azeite suficiente para manter a sua lamparina acesa, para manter as suas lamparinas acesas. Nós entenderemos que o azeite tem uma analogia, tem um significado bem específico para os nossos dias, que é a presença do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo em nossas vidas, para manter o fogo do Espírito, a vontade de servir ao Senhor acesa em todo momento. Então, a parábola das dez virgens vai dizer que cinco delas estavam preparadas e cinco delas não estavam preparadas. Já de maneira introdutória, eu quero já começar aqui com os irmãos, falando que as que não estavam preparadas não entrou para a festa da boda do cordeiro, porque o noivo vem, o esposo chegou, e cinco delas não poderam participar. Podemos até trazer para os nossos dias, fazer uma aplicação na introdução da nossa lição, que dentro da igreja também haverá pessoas que não estarão preparadas no dia do arrebatamento. E os que estão preparados devem continuar a sua vigilância para que não venham se afastar da verdade, dos caminhos do Senhor. O primeiro ponto da nossa lição vai dizer o seguinte, a meia-noite, o dia que já passou. A meia-noite, exatamente, às 24 horas, o dia terminou definitivamente. Tudo que nele aconteceu pertence ao passado, ao dia de ontem. Nos tempos bíblicos, nos tempos de Jesus, que o dia para os judeus começavam às seis horas da manhã e acabavam às seis horas da tarde. A noite começava às seis horas da tarde e acabavam às seis horas da manhã. O dia para os judeus era contado 12 horas. Hoje, nos nossos dias, o dia é contado como um dia de 24 horas. Isso se deu por causa da mudança do calendário, que antes era um calendário solar. E hoje nós estamos dentro do calendário romano, ou seja, o calendário gregoriano, que foi instituído, a Igreja Romana se tornou uma Igreja Mundial e Universal, foi instituído, então, este calendário. E nós servimos, e nós estamos, então, dentro deste calendário. Então, o dia para nós é um dia de 24 horas. Para os judeus, é um dia de 12 horas. Do ponto de vista bíblico, do período do tempo, o dia que está para terminar é a dispensação da Igreja. Romanos, capítulo 11, versículo 25, e Lucas, capítulo 21, 24, a qual vai falar da plenitude dos gentios, ou do tempo dos gentios. O tempo dos gentios é o tempo em que Jesus, brada na cruz, diz que está consumado, inicia, então, um novo tempo, o tempo em que aquele que crê no sacrifício de Jesus Cristo é aceito por Deus, tem a sua salvação garantida. Este período é o período em que os gentios, então, é colocado dentro da graça, é colocado, então, dentro desta tão grandiosa obra de salvação que Deus tem feito por nós. A plenitude dos gentios, esta plenitude dos estrangeiros, a qual o Evangelho de Cristo está alcançando todas as nações. Os judeus não aceitaram a palavra pregada de Jesus Cristo. Alguns rejeitaram o nosso Senhor, já salvador. E foi aberta esta porta para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, nós estamos vivendo nesta plenitude dos gentios, que é especificamente a dispensação da graça. Para os irmãos entenderem melhor com relação à dispensação, no período humano, no período histórico, no período de Deus, o tempo é dividido em sete dispensações, biblicamente falando. A primeira dispensação é a dispensação da inocência. A segunda, a dispensação da consciência. A terceira, a dispensação do governo humano. A quarta, a dispensação patriarcal. A quinta, a dispensação da lei, que foi o tempo em que Jesus Cristo estava aqui na Terra. A sexta, que nós estamos vivendo hoje, é a dispensação da graça. Porque a graça de Deus abundou sobre as nossas vidas através do sacrifício de Jesus. Nós somos salvos hoje, meus queridos irmãos, não porque nós deixamos de pecar, mas porque nós aceitamos o sacrifício de Cristo em nossas vidas. A salvação é um presente de Deus para nós. A salvação é um presente do Eterno para nós. E quando nós aceitamos a graça divina em nossas vidas, nós somos moldados, transformados pelo Espírito Santo. E então nós somos preparados a cada dia a nos preparar para nos encontrar com o Senhor. E por fim, a última, meus queridos irmãos, sete dispensação é a dispensação milenial que só acontecerá no fim dos tempos, no futuro, quando a Igreja do Senhor for, depois que a Igreja do Senhor for arrebatada desta terra. O segundo ponto dessa lição vai dizer o seguinte, meia-noite, o início de um novo dia. Subtópico primeiro. Amanhã começará um novo dia, o dia da eternidade, cujo início se dará quando Jesus chamar para si aqueles que lavaram as suas vestiduras em seu precioso sangue. Esse dia, esse é o dia de Jesus Cristo. Primeiros Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e versículo 2. Em Isaías, capítulo 53, versículo 23, versículo 23, versículo 11, vai dizer que Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Jesus Cristo veio como um cordeiro mudo, não abriu a sua boca, um homem sem pecado se fez pecador por nós, levou sobre si todas as nossas culpas, todas as nossas iniquidades, todos os nossos fardos. Jesus nos ajudou. Este dia de alegria, de graça, o amanhã vai começar, o amanhã começará. E nós entendemos com muita clareza que um dia nós seremos transformados, o nosso corpo corruptível será transformado em um corpo incorruptível, o que diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23. E Jesus levará sua noiva para a sala das bodas, onde a igreja do cordeiro se unirão para todos sempre com o Senhor. 2 Coríntios 11, 2, Apocalipse 19, 9. E o nosso desejo, a todo momento, é dizer, Ora, vem Senhor Jesus, conforme Apocalipse 22, versículo 20. Este dia iniciará. Este dia é um dia inevitável. Acontecerá, meus queridos irmãos. E por quê? Porque é promessa de Jesus Cristo vir buscar a sua igreja. Quando Jesus Cristo morre e foi aos céus, dois varões aparecem para os discípulos e diz que este mesmo Jesus que nós vimos ir para o céu, que eles estavam vendo ir para o céu, este mesmo Jesus voltaria um dia para buscar a sua igreja. E nós estamos esperando ansiosamente. E esta manhã vai começar. E enquanto isso, nós podemos então falar de Jesus Cristo. Nós podemos pregar, anunciar as boas novas de salvação. Subtópico 2. A noite vem. Quando Jesus levar a noiva, começará também o dia da ira do Cordeiro para o mundo que rejeitou a Jesus, conforme Apocalipse 6, 16 e 17. Quando Jesus arrebatar a igreja do Senhor, iniciará um período denominado de grande tribulação, a qual Jesus cita isto em Mateus 24. Será um período terrível, um período tenebroso, um período para aqueles que ficarem, eles irão sofrer todas as torturas, todas as maldades deste mundo. A ira do Senhor será derramada nesta terra. A igreja de Deus, a igreja do Senhor com o Espírito Santo será tirada deste mundo. E o anticristo será manifestado de maneira plena e ele fará grandes e terríveis maldades neste planeta. Para os irmãos que querem saber melhor sobre a grande tribulação, está escrito de maneira mais detalhada em Apocalipse 6, até o capítulo 19. Ali tem a narrativa completa de tudo o que acontecerá nesta terra após a igreja do Senhor ser arrebatada. Terceiro ponto da nossa lição vai dizer o seguinte, a meia-noite, a hora de trevas. Para o povo de Deus, familiarizado com as Escrituras, nada parece estranho nem admirável. Quando vemos trevas, angústias e dificuldades, pois sabemos pela Bíblia que estas coisas anunciam a vida eminente de Jesus. O lugar escuro em que vivemos, conforme 2 Pedro 1,18, parece iluminado pelas promessas gloriosas da Palavra de Deus. Este mundo já pertence ao maligno. O mundo pertence ao maligno. Nós estamos vivendo um período em que os princípios cristãos estão sendo invertidos. A moral humana está sendo invertida. Pessoas estão trocando, estão sendo trocadas por coisas e coisas estão sendo trocadas por pessoas. Tem gente valorizando coisas em vez de valorizar pessoas. Muitas pessoas estão invertendo. O amor de muitos está se esfriando. Promessa de Jesus Cristo. Quando isto estiver acontecendo, o mundo estiver caminhando para a escuridão, para as trevas, anuncia que a vinda do nosso Senhor Jesus estava próxima. A vinda do nosso Senhor Jesus está chegando. E é por isto ainda, por isto que nós devemos estar, se manter unidos e vigilantes para todo o tempo. Primeiro subtópico, a natureza sente as trevas. Quando Jesus morreu, o sol deixou-os de brilhar e houve trevas na terra, conforme Mateus 27 e versículo 45. Jesus dá o brado, entrega o seu Espírito na cruz do Calvário e a palavra de Deus nos diz que as pedras se fenderam e o sol se escureceu de meio-dia até três horas da tarde. Houve trevas sobre a terra, ou seja, a natureza gemeu, a natureza se entristeceu, houve então um período de grande treva anunciando para todos aqueles como sinal que estavam ali aos pés da cruz que Jesus era o nosso Salvador, que ele era realmente o Filho de Deus. Hoje, toda a natureza geme para a transformação, para que ela possa ser transformada e tirado novamente este pecado do meio dela é o que diz Romanos capítulo 8 versículo 22 e versículo 23. Segundo o subtópico, os homens sentem as trevas. A Bíblia fala de tempos difíceis quando o homem, em particular, será atormentado por tentações de toda espécie. Primeiro, Timóteo capítulo 4 versículo 18 e segundo, Timóteo capítulo 3 versículo 1 e 4. E com isso, eles se entregarão às tentações, se entregarão a todo tipo de tentação de toda espécie. Isto pronuncia também a vinda de Cristo Jesus a esta terra. As perseguições à igreja, o ódio aos crentes e a corrupção moral provam que já anoiteceu há muito tempo conforme Lucas 17 e 28. Hoje em dia, vários e vários cristãos pagam o preço, perdem a sua vida por amor ao Evangelho. Em outros países, meus queridos irmãos, a cada três minutos morre um cristão por causa do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Na Coreia do Norte, Coreia do Sul, aqueles países do Oriente Médio, a Arábia Saudita, até mesmo em Israel, Jerusalém, aqueles que se declaram cristão, aqueles que se declaram seguidores de Cristo, têm severas perseguições por causa do governo, por causa da sua fé. na China, alguns territórios são, alguns irmãos, eles cultuam a Deus no secreto para não serem perseguidos e não serem mortos. Anoiteceu já faz muito tempo, já as trevas já estão neste mundo há muito tempo, anunciando a volta de Cristo, a volta do nosso Senhor Jesus. Terceiro subtópico, as nações estão em trevas, as guerras e rumores de guerras, Lucas 21 e 9, Mateus 24 e 6, o perigo de guerras nucleares, biológicas e químicas, constitui uma sombra ameaçadora que paira sobre todo o mundo. Há muito tempo já houve, já há, guerras em todas as nações, nações contra nações, reinos contra reinos, rumores de guerras em vários lugares, criações de armas nucleares. Já houve a primeira e a segunda guerra mundial. Então, há muito tempo, já acontece cada coisa no nosso mundo que anuncia, que pronuncia a volta de Cristo. Também, pertes, terremotos, maremotos em todos os lugares. Isto está se intensificando. prenunciando a volta do nosso Senhor Jesus. Isto tudo, meus queridos irmãos, é a palavra de Deus nos alertando para nós possamos estar, então, continuar vigilantes para que o Senhor quando vim, o esposo quando vim, não pegue a sua igreja desapercebida. Quarto subtópico, meia-noite à vinda do noivo. Durante milênios, os salvos cantaram e falaram da segunda vinda de Jesus. Muitos crentes que esperavam aquele dia dormiram no Senhor, guardando a fé. E os que hoje vivem esperam ansiosos a segunda vinda de Jesus. Mas, a partir da meia-noite, ninguém mais dirá que Jesus virá. Pelo contrário, à meia-noite, houve-se-á um clamor de júbilo incontido que encherá a terra e o céu. Será a noiva exclamando chegou o noivo em Mateus 25,10 está escrito chegou o noivo naquele glorioso momento o poder do Espírito Santo operará milagres conforme Romanos 8, versículo 1. Nós seremos transformados, o nosso corpo será transformado. A gente ouvirá a trombeta de Deus nos céus. O Espírito Santo que é o amigo do noivo virá e nos levará para o Esposo. Levará a igreja para o Esposo. O Espírito Santo operará um grande milagre naquele dia. Um grande milagre naquele dia que nós possamos estar preparados a cada momento. Subtópico primeiro. O sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. Aqui nós vamos ler um parágrafo. Quando Davi ficou em casa desocupado, enquanto seu exército combatia, caiu em tentação. Por isso, é uma bênção para o crente estar muito ocupado na igreja do Senhor servindo ali. Quando Davi evitou de ir para a guerra, ele estava parado dentro da sua casa. E este período de inatividade causou em Davi um sono espiritual, dormência espiritual. Ele dormiu espiritualmente, não o vigiou ao ponto de cair na tentação de cair nas garras da tentação do adultério. Os irmãos sabem muito bem que Davi se prostituiu com a esposa de Urias e ele, então, teve que pagar sérias consequências por causa disso. Sérias consequências. Por quê? Porque ele ficou inativo no palácio. Ele ficou sem fazer a obra do Senhor. quando nós nos envolvemos na obra do Senhor, nossa mente está a todo momento sabendo, está ocupada a um ditado popular que diz que mente vazia é a oficina do diabo. E esse ditado popular é um ditado que faz sentido. Porque quando nós nos envolvemos em alguma atividade, serve até de terapia para os seres humanos. o trabalho é abençoador para os seres humanos. E um trabalho também dentro da igreja ajuda a nós crescer na graça e ter experiência com o Senhor. Subtópico segundo. Seremos guardados vigilantes se usarmos os meios que Deus põe em nossa disposição. Ele nos desperta pela sua palavra. Jesus despertou os seus discípulos falando-lhes. Mateus 26, 45. e 46. Como é preciosa a palavra de Deus quem estuda com atenção e encontra sempre incentivo e despertamento. A palavra de Deus tem essa função de nos despertar, de nos alertar. Ela é como um espelho para nós. Ela nos afronta, ela nos corrige, ela nos exorta, ela nos direciona. A palavra de Deus nos capacita, a palavra de Deus nos ensina a fazer a vontade de Deus aqui na Terra. E nós temos que estar vigilantes porque ela faz todas as coisas. Ela nos ajuda, nos auxilia, nos instrui, nos capacita. E nós devemos então continuar a entender como nós devemos vigiar mediante a palavra, mediante o estudo da palavra de Deus. Quinto ponto, por último e por fim, para finalizar a nossa lição, diz o seguinte, o clamor da meia-noite é um brado de alerta, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, Mateus 25, 6. Quantos de nós estamos ansiosos para que, quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, ele nos encontre preparados, ele nos encontre vigilantes, ele nos encontre esperando ansiosamente por ele. nós sabemos que esta vida aqui, meus queridos irmãos, nesta terra passageira, o ser humano vive em média 80 anos, é muito pouco tempo, é muito pouco tempo para se viver aqui na terra, mas é o tempo suficiente para nós nos prepararmos para passarmos a eternidade com o Senhor, a eternidade com Deus, porque um dia ouvirá-se o clamor, ouvirá-se a trombeta de Deus tocar nos céus, e se nós não estivermos com as nossas vértices embranquecidas no sangue do Cordeiro, na nossa fé em Jesus Cristo, nós não subiremos para as mansões celestiais. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta nós ganharmos privilégios neste mundo, riquezas neste mundo, status sociais neste mundo, e um dia nós perdermos a nossa coroa, perdermos aquilo que é de mais precioso em nossa vida, que é a nossa salvação, que é o nosso momento de estarmos preparados para nos encontrar com o Senhor e então passarmos toda a eternidade com Cristo. que esta lição venha nos trazer um alerta, um despertamento, que a vigilância é tão importante quanto orar. Jesus, quando ele disse vigiai e orai, ele coloca primeiro a vigilância em primeiro lugar, mas isto quer dizer para nós que ele coloca nesta posição para que nós possamos estar atentos, vigilantes, e orando ao mesmo tempo, porque o Senhor virá buscar a sua igreja e o nosso desejo é que nós estejamos todos preparados para participar com ele da grande festa, da grande celebração nos céus, da grande festa de casamento, da bodas do Cordeiro nos céus, juntamente com nosso Senhor Jesus e passar toda a eternidade em alegria, sem mais dor, sem mais sofrimento, sem mais cansaço, sem mais tristeza, no nosso ser, porque lá será alegria, será momento de regozijo e nós estaremos para sempre adorando aquele que merece toda a adoração, tá bom? Obrigado por você estar aqui, obrigado pela sua companhia, que nós possamos ter um próximo trimestre abençoado, o próximo trimestre nós vamos estudar sobre o livro de Jó, o quarto trimestre, nós entenderemos melhor o que este livro tem a nos ensinar, até a próxima aula, primeira aula do quarto trimestre, se Deus, o nosso Senhor Jesus nos permitir.